A CIDADE NO BRASIL Salve rapaziada, voltamos aqui no nosso detonado de The Last of Us galera Vídeo hashtag 8 galera, vamos lá, seguir aí sempre checando a playlist do canal Beleza, sempre checando a playlist do canal, vamos junto aí nesse detonado fantástico Essa obra-prima que é The Last of Us, beleza galera E a vocês que não for inscrito no canal, que se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações de vídeos Beleza, vamos lá Oi amigo E você que é inscrito, ative o sininho se você esqueceu, beleza Vamos junto aí galera Dá uma vasculhadinha de leve aqui, de repente eu acho alguma coisa aqui né Eu sempre estou procurando alguns itens ou algo para destravar, desbloquear né galera É o segredo do game Estou aqui com a minha companheira L Vem 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 minha formosa criança Vamos passear Chegamos Deixa eu só dar uma bisoiada aqui só Ah tá Que droga Devemos subir? Não, tem um cabo lá em cima, temos que dar a volta Vagalumes Digo, vagalumes de verdade É, percebi Desculpa Desculpa, eu me perdi por um segundo Caraca Esse é melhor né Aí sim né É, vai servir Melhoria do corpo a corpo Melhoria do corpo a corpo Para eliminar inimigos Para eliminar inimigos em um único copo Que delícia Vamos lá Que delícia Caraca Vai ser essa menina Deixa eu subir para ver É É Agora passei aqui né mano Merda Por aqui também não Agora vai dar certo agora Vambora É você É você Bill? Onde você encontra ele? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa que mostra? Você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então... Vamos, vem. Aqui embaixo. Olha onde pisa. É uma boa queda. Opa! Já ouvi o barulho dos... Dos clicadores. Clicadores. Eu tenho faca. Estou sem faca. Fui. Merda! Afaste-se. Droga, estou sem munição nessa arma. Não, não. Opa! É uma boa queda. Fique. Fique. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, velho, que bicho nojento do cacete, mano. Vambora. O que é isso? Merda. Estão aqui embaixo, mano. Será que eu consigo acertar um teco daqui, mano? Uma cuzão. Desgraçado, maluco. Bichinho do capeta, mano. Eu não tenho molotov, tem. O que é isso? Sobe aí, posto. Vou fazer, vou chamar a atenção desses otários pra ali, certo? Vou mandar os dois pra bala. Olha lá, desgraçado. Pegar fogo, vai. Olha lá que desgraçado. Vai esperar o fogo apagar. Mano aí, seu etário. Queima na chama do inferno. Seu babaca. Nossa, Joel. Porra, bicho nojento. Por aqui. Tem que ter cuidado, mano. Se vai meter na cara, não tem complicado. Pô, esse jogo me lembra muito The Walking Dead, cara. Adoro esse jogo aqui. Opa. Ah, mais um remédio. Você tá bem? Eu tô tentando aprender a subiar. Ah. Você não sabe asubiar. Parece que eu sei asubiar. Distância de modo escuta. Velocidade de recarregamento também é bom, mas... Velocidade de montagem, acho que... Acho melhor botar a distância de escuta mesmo. Ah. Me dá um tempo. Parece que não tem muita coisa aqui não, mas... Opa, duas balas. Ah, já é alguma coisa, né? Vambora. Os ambientes desse game é muito bacana, velho. Vou dar um tijolo aqui também. Ah, merda. Tá emperrado do outro lado. Ei, me empurre. Não, essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Tem outro jeito de abrir isso? Eu acho que não. Bora, então. Me dá o pé. Dá o pé, louro. Abra o portão. Só isso. Certo. Cuidado. Certo. Certo. Parabéns. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. É sempre muito sinistro você entrar em áreas... Depois, vamos procurar o Tommy. Em áreas abertas. Você pode acabar encontrando. Um vagalume. Olha. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe. Então precisamos do carro. Ei, olha. Gnomos. Ah, são gnomos. Cara, eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos. Mas fadas não. Elas me assustam. Então tá bom. Achei mais pílula, viu? Por isso que é importante sempre estar vasculhando, né, galera? Nossa. Eu fui ali. Fui. Você pode dar aquela vasculhada clássica. Ah, olha só isso. Fliperamos. É bom vasculhar tudo, né, Tui? Que tesouro. Bem, eu acho que eu já peguei tudo que tinha Pra pegar nesse lado Vamos descer agora É um trabalho do Bill Que eu saiba só ele Armadilha Nossa Que diabos foi isso? É Mais uma armadilha do Bill Você está sendo gentil Qual é desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas pra cidade Ele sabe como achar coisas Espero que a gente não exploda tentando achar ele Abaixa aí Você vai ficar bem Essa é a primeira vez que eu vim nessa área aqui galera Agora que eu achei sem querer Olha esse lugar Acabei passando batida a primeira vez que eu joguei isso aqui Não vi essa parte aqui Vem esse cabo Fica embaixo dele Com a cabeça abaixo Vai ficar tudo bem Tá bom Flechas Acho que sim Agora que fica melhor pra mim Porque quando você libera a flecha Fica mais fácil Entendeu? A flecha você consegue matar no silêncio Agora porra Claro aí Aí sim Olha isso Deixa eu Usar Eu atiro muito bem com essa coisa Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo Temos que estar os dois armados Um cobre o outro Acho que não Olha Podemos usar isso Sobe animal Tá limpo Subindo Tá bom Que tal Vamos experimentar isso. Merda. Ah, cara. Escuta. Bill não é exatamente um cara muito estável. Quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Ele... Ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas... Ele precisa de um tempo para conhecer você. Desce aí. Abaixa. Cuidado aí. Isso? É. Que bosta é essa? Não, você vai entrar aí? Não. Quero ver o que encontramos. Não se preocupe. Vou cuidar disso. Essas partes assim é complicado. Tá. Caraca. Oh, merda! Nossa! Nossa! Oida, me assustou pra caramba! Porra, te assustou e eu? Bom... Caraca. Já que estamos aqui, vamos fazer uma busca. Ah, mais remédio. Aí sim. Você acha que eles se encontraram? Como é que eu vou saber? Bom, eu acho que sim. Acabei de vasculhar essa área aqui agora. Cara, tá tudo sujo, né mano? Não tem mais nada aqui. Vamos seguir então. Vamos sair logo daqui. Merda, olha isso. Peraí, afasta. Afasta! Afasta! Ah, droga! Essas coisas são muito legais. Esse é um jeito de fazer. Olha! Dormiu descansando, ó. Tá vendo isso? Afaste-se! Eu não tenho nada pra atacar ali, mano. Eu só acho algum tijolo, alguma coisa aqui. Acho que não tem nada, velho. Eu vou levar mais uma se eu precisar. Se eu precisar, eu tenho aqui uma... Eu vou levar mais uma se eu precisar. Uma distração. Isso aqui serve pra distrair também, né? Precisa passar em alguma parte que tiver um... Clicador. Se eu não quiser encarar ele, né? Vamos. Aqui, agora tem um tijolo aqui, ó. Fique perto. Porra, munição, mano. Fala sério. Que dó que tá cheio, mano. Pô, você economiza a munição e não pode carregar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a quantidade de arma. Velocidade, balanço da arma. Tem que aumentar nada. É, o lance é... Tá brigando com a faquinha? Não se eu deixar quieto, vambora. Toma. Peguei você. Troca, Bill. O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa... Geladeira. Pode ser o contrapeso. Ok. Eu vou descer. Dentro. Que bosta. Joel? Merda, estão vindo. Que desgraçada. Que desgraçada. Ellie! Como é que dá? Que desgraçada. Ai, que desgraçada. Não, não. Não, não. Não, não. Não... Não. Ah, não. Desgraçado. Ah, miserável Droga, Ellen, Ellen Corta essa bosta logo aí Ai, que lhe cadu Ai, vai me matar Desgraçado Tô esperando, Ellen Peraí Droga Tá Bora, o bagulho vai embora Abre essa merda aí, logo, corta Obrigado Jogo estressante pra calar, com bola Que droga Bora, garota Rápido, seus rápidos Aqui Não Socorro Droga Droga Fica ruim de mirar, mano Minha mira Bora, carrega, fiado Mas isso tá tudo assim Miserável Eles estão chegando Tira de cima dela, filho da puta Aqui Desgraçado Carrega, 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 carrega Carrega, carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega, carrega Tira esse imbecil de cima de mim Difícil Mirar nessas bosta, mano Bora, Ellen Bora, Ellen Que merda, mano Que merda, mano Nossa Toma Nossa Correga Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ferrou Porra Vem para cá! Droga! Sai! Corre! Gente! Para ajudar! Vem para cá! Não pare! Esse lugar não é seguro... Estão entrando pela porta Eu sabia! Acabem com ele! Afaste-se! Vamos! Eu cuido disso! Me seguem! Desgraçado! Porra! Que bolado já, mano! Ok! Estamos quase lá! Siga-os! Merda! Que choque o teu filho! Vamos! Eles estão entrando! Não pare! Por aqui! É um caminhão! Porra! Vai gravar no mato! Cara! Foi por pouco! Valeu! Pelo heroísmo e tal! Oh! Ellie! Ei! O que você... Joel? O que você está fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos! Fica calmo! Vira pra lá e fica de joelhos! Não força a barra! Fica calmo! Tem alguma mordida? Não! Alguma coisa brotando? Não, droga! Eu estou limpo! Se eu vir algum empasmo... Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei... Vocês entram na minha casa... Detonam as armadilhas... Quase quebram o meu braço bom! Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta! Estamos aqui porque você deve favores ao Joel! Pode começar tirando isso! Eu devo favores ao Joel! Isso é piada! Eu vou ser direto! Preciso de um carro! É piada mesmo! Joel precisa de carro! Bom, se eu tivesse um carro... Que é claro, eu não tenho... Por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel! Vai em frente! Pega meu carro! Aproveite! Pegue a comida também! Parece que precisa de uma dieta! Escuta aqui, sua merdinha! Foda-se! Você me algemou! Eu preciso que você fique quieta! Está bem? Qualquer favor que você pense que eu devo não vale tanto! Na verdade, Bill, vale sim! Não importa porque eu não tenho um carro funcionando... Mas tem algum na cidade! Peças! Tem peças na cidade! Significa que poderia consertar um! Está bem! Eu vou fazer isso! Vou precisar de alguns materiais! Estão do outro lado da cidade! Você me ajuda a buscar eles... E talvez eu possa montar alguma coisa que funcione! Mas depois disso... Não te devo nada! Tudo bem! Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo! Beleza! Vamos lá! A cidade inteira está cheia de armadilhas! Não me percam de vista! Seria difícil! Para com isso! Está certo! Peguem todos os materiais que quiserem... Ou que possam ser úteis! Obrigado! Ellie, veja se tem algo que possamos usar! Tudo bem! E aí galera! Voltamos aí! Voltamos! Estamos finalizando aí! Hashtag 8! Muito obrigado por ter assistido até aqui! Deixe um joinha no vídeo! Comente se estão achando detonado! Até o próximo vídeo! Valeu galera! Fui! Tchau! 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 Tchau!